Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Gustavo e estou aqui de volta no Geração Smart, hoje trazendo mais um smartwatch aqui para vocês. Esse foi esperado, demorou bastante tempo, mas enfim, chegou, é nada mais nada menos que o Hilux Solar. Ele que demorou aí um tempinho bom para chegar, mas finalmente está aqui em mãos e a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. GERAÇÃO SMART Olha aí galera boa, esse aqui é o finalmente o bonito aqui Hilux Solar. Para quem não sabe aí, é um aparelho que dizem que é da Xiaomi, então a qualidade que você já imagina aí, que vem nessa caixinha. Vamos ver um pouco dessa caixa. Vem aqui com a marquinha da Hilux, o nome né, diferenciado. Tem uma texturazinha, aqui não tem nada. Hilux de novo. Aqui tem algumas informações. Olha aí, corpo em metal, 12 modos de esporte. Ele tem size sleep, é um gerenciamento de sono. Ele também tem o gerenciador aqui de batimentos cardíacos o dia inteiro. Promete aí 30 dias em stand-by e tem um monitor dele, a tela dele é TFT HD touchscreen. Isso é ótimo né, promete muito aí. Tem uma bateria, essa é a versão LS05-1, tem uma bateria aí de 340 mAh, isso é muito bom. Então, aqui está em inglês, aqui está em chinês, certo? O que tem na caixa, o smartwatch, uma pulseira, o cabo de carregamento e o manual. E nós vamos ver agora, afinal, o que é que tem aqui dentro, de verdade, verdadeira. Vamos abrir aqui a caixinha. Eu achei a caixa simples, ela tem um verniz aqui em cima e tal, mas achei bem simples para um smartwatch tão aclamado quanto esse. Olha aí ele, vem numa esponjinha, gostei do acabamento aqui. Vem com aquele adesivozinho vagabundo, que a gente já conhece. Vou tirar aqui o smartwatch, bacana, pesado. Espuminha. Tem aqui o manual, né, tá aí, tem aqui um cabo de carregamento, que é um cabo magnético, né. Muito bacana o carregamento dele, eu vou mostrar para vocês já já também o carregamento desse smartwatch. Aqui dentro não vem mais nada. Vou tirar aqui para o lado, que é para a gente ver o smartwatch. Olha aí, bacana essa pulseira. Ele vem com esse marcador mentiroso aqui. Eu vou falar um pouco sobre ele aqui, né. Ele tem um estilo muito bacana. Esse design, essa caixa parece ser em metal, toda por um. Isso é muito bacana. Diferente dos outros concorrentes. Eu vou tirar esse aqui, né. Para a gente ver direito aí. Dá para você perceber aí que ele é... Ele tem um design muito sutil, é diferente dos outros. Ele é pesado. Eu, sinceramente, ele não é muito pesado, nem pouco pesado. Eu acho que está ideal aqui. Ele é do peso mais ou menos aí do... Do... E o 8 lit. Só que a pulseira, eu gosto mais desse tipo de pulseira. É uma pulseira muito bacana. Tem aqui também a marca da Hilu no detalhe. Ele é feito de um alumínio. Eu acho que isso é um alumínio. Um metal, não sei dizer direito. Mas está de parabéns aí a Hilu pela construção. Aqui é como se fosse um metal também escovado. Que é contra ranhões, né. Aqui está o sensor de batimento. Os sensores dele. Aqui é onde pega o carregador. Está aqui dizendo input 5 volts, 500 miliamperes. Bacana. É isso aí. É um smartwatch IP68. Promete aí 30 dias de stand-by essa bateria. E 15 dias de uso normal com batimento 24 horas por dia. Já já eu vou dizer sobre o uso dele aqui. Que eu já testei. Vamos ligar aqui para vocês verem. Já já eu vou... Olha aí. Marquinha da Hilu. E aí ele... Na primeira vez que você liga. Eu resetei ele aqui para mostrar para vocês. Ele mostra aqui o QR Code. Eu vou pegar o smartphone para mostrar para vocês aqui. Como é que funciona. O aplicativo dele é esse aqui, ó. O Hilu Fit. Só é você clicar nele. Vou mostrar aqui para vocês. Ele não tem nada, né. Que eu resetei. Pedindo para conectar. O que é que você faz aqui? Tem a aba dispositivo aqui embaixo. Deixa eu aumentar esse brilho. Porque, né. Para a gente ver aqui. Tem a aba dispositivo aqui. Você clicou. Olha aí. Ele conectou aqui. Ele já pergunta. É bem rápido. Aqui. Ele aparece aqui no... É porque não deu para mostrar para você. Não deu tempo. De tão rápido que foi. Mas, ele pergunta aqui. Se você... Quer aceitar a conexão de um dispositivo próximo. Ele conecta muito rápido. Como você viu aí. E aqui, ele já está medindo todas as coisas. Aqui, nesse menu. Você vai seguir aí. O que você quer. Monitoração de frequência cardíaca. Ele já diz aqui, ó. Tem 46% de bateria no momento. Ele fala monitoração de frequência cardíaca. Lembrete de chamada. Lembrete de aplicativo. Que são as notificações. Lembrança de sedentarismo. O alarme da pulseira. Você pode alarmar ela se você perder. Ou o celular, né? Vice-versa. Levantar a mão para brilhar a tela. E não perturbe aqui. Tem também configurações universais. Lembrança do texto. Tempo de tela ligada, né? E o sistema de tempo. Você decide também. Aqui tem atualizar o firmware. Que não é o caso. Mas quando ele vem. Você precisa atualizar. Certo? E aqui limpar dados. Se você quiser resetar. Como eu fiz aqui. Para fazer esse vídeo. Aqui também. Nele. Isso aqui eu achei legal. Ele tem um modo aqui. De atividade. Ele não tem GPS integrado. Você vê que tem o sinal de GPS aqui. Obviamente. É do smartphone. Você vê aqui o seu destino. Quanto você quer correr. Também vê aqui. É. A frequência da transmissão. E tal. Tem transmissão de voz. Muito bacana. O que mais? Aqui ele tem. Um pequeno. Resumo aqui. Das suas atividades. Que ele aparece nessa primeira página. E é basicamente isso. Pessoal. Não tem muito mistério não. Aqui. Aparece a minha cara. Se eu botar a foto. O alvo. As permissões de atividade. Segundo plano. E é isso aí. Certo? O aplicativo. Hilu Fit. Que é esse. Desse ícone aqui. Hilu Fit. Certo? Saindo do aparelho. Vamos mostrar. O smartwatch. Em funcionamento. Vou dar uma. Chegada aqui. Mais perto. Para vocês verem. Como é que funciona aqui. Para baixo. Você vê. As notificações. Ver o brilho da tela. Procurar o smartphone. Não perturbe. E configurações. Vou até aumentar a tela aqui. Que é para vocês verem. Que essa tela é bem forte mesmo. Tá? Eu tenho bastante luz aqui. E ele está. Né? Simulando bastante. Uma luz. Legal. Aqui embaixo. Ele tem as estatísticas. Que você pode. Olhar. Mas. Aqui na página inicial. Você pode. Só virar. E ele vai te mostrar. Aí. Batimento. O seu sono. O clima. Do local onde você está. Aqui é Salvador. 25 graus. Aqui. Ele tem. É. Como se fosse uma meditação. Para você respirar. A tela está desligando rápido. Que eu botei só 5 segundos. Ele troca de watch face. Ele tem algumas watch faces aqui. Você segura. Vira aqui. Tá vendo? Essa aqui é bacana. Você tem essa. Como um relógio analógico. E essa aqui também. Também essa azulzinha aqui. Essa aqui é a que vem nele. Aqui tá. Eu gosto dela bastante. Para cima você vê aqui. Todas as opções. Você vê que ele tem aí. Estatísticas. Batimentos por segundo. Esportes. Clima. Sono. Notícias. Notificações. Configuração de música. Que você pode passar a música. Se estiver aqui conectado. Se estiver rolando uma música. Você pode muito bem. Passar aqui. Pausar. E fazer todas essas configurações. Tem configurações. E mais. Mas ele tem aqui stopwatch. Tem contagem regressiva. Procurar seu fone. Seu celular. E treinamento de respiração também. Em configurações. Ele tem watch face. Que você. É a mesma coisa. Você pode trocar suas watch faces. Brilho. Sobre. Desligar. E resetar. Certo? É o que você tem aqui. Vamos falar um pouquinho. Das modalidades esportivas. Que ele tem. Aqui quando você entra em esporte. Ele tem jogging. Que é um. Quando você vai fazer aquele. Aquele treininho de corrida. Andar rápido. Bike. É. Climbing. É subir uma montanha. Né. Spinning. É. Bicicleta ergométrica. Basicamente. Yoga. Correr. Na. 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 Na esteira. Né. Treino integrado. Ou seja. Musculação. Ginástica. Basquete. Futebol. E remo. Sim. Por quê? Porque esse. Smartwatch. Ele é. A prova d'água. Que batimento. Cardíaco. Você clicou. Ele vai. Medir aí. Como você pode ver aqui. Ele já tá. Piscando. Porque ele tá medindo. Obviamente. O batimento aí. Cardíaco. E é isso aí pessoal. É um sistema bacana. É. Esses smartwatches. Não tem um sistema muito fluido. Mas esse. Realmente me surpreendeu. Como você pode ver aí. Ele funciona bem. Muito rápido. Sem problemas. Tudo nele. É bastante prático. Então. Eu indico. Realmente. A compra aí. É o. Hylul Solar. Vou botar aqui no braço. Para vocês verem. Como é que fica no braço. Porque. Vale aí. Você dá uma olhada. Eu. Realmente. Acho que ele fica muito bem. No braço. É difícil. É. O smartwatch. Se adaptar tão bem. Eu fiz esporte com ele. Não me incomodou. Em momento nenhum. É uma pulseira de silicone. Uma construção muito boa. Você pode trocar a pulseira também. Porque ele é. Daquelas pulseiras destacáveis. Certo. E olha aí. O Hylul Solar no braço. Ele fica muito bem. Realmente. Eu gostei desse smartwatch aqui. E indico para você. Porque. Pelo preço dele. Realmente. É difícil. Você achar um smartwatch. Dessa qualidade. Com esse nível de construção. Eu usei com esporte. Dormir bem. Eu achei o medidor de sono. Muito ruim no primeiro dia. Mas. Depois ele passou a medir tranquilo. Não sei se ele tem uma linha base. Porque ele tem toda uma tecnologia aí. Também ele detecta o esporte. Que você está fazendo. É. Ele tem um sensor para detectar isso. Eu não vi ele funcionar muito bem. Mas. Eu coloquei para ele medir esportes. Corrida. Esteira. E ele. E musculação. E ele fez um bom trabalho. Não tenho do que reclamar. Então fica a dica aí para você. Meu querido. Minha querida. Se você tiver interesse. O link está na descrição do vídeo. E eu te vejo. Muito em breve. Então é isso aí galera. É uma super dica aí para você. O Hilux Solar. É um smartwatch muito bacana. Como eu disse. Eu usei por um tempo aí. Ele testei. Ele realmente tem uma bateria. De invejar. Qualquer um. Smartwatch. E. Você não pode perder. O link está aí na descrição do vídeo. Se você. Se interessou por esse produto. É só clicar lá. E já garante o seu. É o Hilux Solar. Esse é o LS05. Em breve. Eu posso estar trazendo aqui. O LS02. Também. Fala aí nos comentários. Se você tiver interesse. Beleza? Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. E te vejo em breve. E te vejo em breve. E aí? Obrigado.